Pode entrar? Pode, pode entrar, pode entrar. Pode entrar meu advogado aí então, por favor. Pode entrar. É, passa por aqui. Pode passar por aqui. Tá todo mundo esperando. Bom, dessa vez... Agora é a hora que ele sobe na mesa e tira o terno, vai. Prometo que eu não vou fazer. Esse aqui realmente é um dos meus advogados. Ele é o meu advogado no Cível, Maurício Bunazar. Eu tenho um advogado no Criminal, que é o Rogério Cury. Esse aqui é o do Cível. A maior parte das tretas é no Cível, né? Tu trabalha pra cacete, hein, Maurício? Tu trabalha, cara. Eu tinha cabelo. Ele trabalha mais que o joelho do Edmota. Fica bem sobrecarregado mesmo. Bastante coisa. Caralho! Eu ia falar que o joelho ainda tá escarra, mas aí ia dar problema. Tá certo, vamos ficar por aqui.